Na contramão das falas de Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse numa audiência na Câmara que os juros do Brasil estão, sim, absurdamente altos, mas que já foi pior. Ele afirmou que o BC está conseguindo manter a Selic num patamar mais baixo do que em períodos anteriores, quando havia ameaça à inflação. Para reforçar a justificativa para a manutenção da taxa em 10,5% na última reunião do Comitê de Política Monetária, Campos Neto disse que o BC está preocupado com o comportamento da inflação e a distância que a inflação está da meta de 3% que tem que ser perseguida pelo BC. Campos Neto também destacou o crescimento da economia, especialmente da massa salarial, fiscal, ambos acima do esperado, confirmando, portanto, um ritmo mais forte da atividade. Nessa mesma audiência que ele participou na Câmara dos Deputados, Roberto Campos Neto rebateu as críticas sobre a condução dos juros. Ele afirmou que os juros altos não são bons para os bancos. Então, mais recentemente, não é verdade que os juros altos é bom para o banco. Na verdade, os juros altos é ruim para o banco. O banco vive hoje em uma carteira de crédito que precisa ter securitização, que precisa ter giro e quando os juros são altos isso não acontece.